Minuto de Misericórdia, Domingo. Ó meu Jesus, quando seremos capazes de olhar para as almas por motivos mais elevados? Quando é que serão verdadeiros os nossos juízos? Vós nos dais a possibilidade de nos exercitar em atos de caridade, e nós nos exercitamos em julgamentos. Para verificar se está florescendo o amor de Deus numa casa religiosa, é preciso perguntar como é que são tratados os doentes. Diário de Santa Faustina, 1269. E desça sobre todos nós. O amor e a misericórdia. A bênção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós.